Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Já estamos em fevereiro, hein, gente? Que bênção. Se você é novo, nova aqui, convido você a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações para você sempre saber, o YouTube avisar você que o Padre postar alguma coisa nova e deixe também seu joinha, like, curtida nesse vídeo, por que não, para você me ajudar a evangelizar e escreve nos comentários os seus pedidos de oração. O Padre vai rezar por tudo isso, pelas pessoas, pelas circunstâncias. O Evangelho está em Marcos, capítulo 6, versículo dos 7 ao 13. Marcos 6, dos 7 ao 13. Ouçamos juntos. Naquele tempo, Jesus chamou os doze e começou a enviá-los dois a dois, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem duas túnicas. E Jesus disse ainda, quando entrades numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saírdes, sacudir a poeira dos vossos pés, como testemunho contra eles. Então os doze partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam muitos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que lindo, né? Jesus não era um líder, eu disse há pouco tempo e repito, centralizador. Mas ele partilhava o seu poder. Ele enviava, ele dava a sua autoridade, mas também ele ensinava, olha, não leva nadas com vocês e confie no cuidado do Pai. Para com vocês durante a missão. Jesus também ensina, né? Olha, quando vocês entrarem numa casa, ficai ali, quando não vos quiserem escutar, sacudir a poeira dos pés, né? Contra aquelas pessoas. Mostrando também que a gente tem que valorizar um pouco o nosso anúncio e valorizar um pouco o Evangelho. O critério é o seguinte, se a pessoa está aberta para ouvir, anuncie. Mas se a pessoa não quer ouvir a palavra, não jogue pérolas aos porcos. Não fique batendo em porta que está fechada. Se a pessoa não quer ouvir, reze por ela. Sobretudo se é um familiar. Mas não fique, sabe, dando pérolas aos porcos e expondo o Evangelho ao ridículo, né gente? Às vezes a gente faz isso, sabe? Jesus nos dá autoridade pelo batismo também de alguma forma que ele deu para os discípulos, né? De anunciá-lo, de curar, de libertar, de levar as pessoas a ele. Mas também a gente tem que ter esse discernimento para também não ser aquele chato de galocha, né? Porque Jesus, ele respeita a liberdade das pessoas, o tempo das pessoas. E a gente também precisa respeitar, né? Eu vejo no meu caminho de conversão, nossa, tem coisas que eu entendo hoje, vivo hoje, que eu não conseguiria viver dez anos atrás. Mas eu estava errado, mas Deus permitiu, Deus respeitou o meu tempo, eu entender, né? Eu assimilar aquilo, eu querer viver aquilo, né? De maneira mais intensa. A gente também precisa ter essa sensibilidade quando evangeliza. Mas veja bem, no fundo, no fundo, Jesus está dizendo para os discípulos. Vão e espalhem a fé, transmitam a fé, contagiem as pessoas para crerem em mim também. E o Catecismo diz o seguinte, no número 161, sem a fé não há salvação. Para obter a salvação é necessário acreditar em Jesus Cristo e naquele que o enviou para nos salvar. Porque sem a fé é impossível agradar a Deus e chegar a partilhar a condição de filhos seus. Ninguém jamais pode se justificar ser salvo sem ela e quem não perseverar nela não vai alcançar a vida eterna. Os discípulos foram espalhar a fé porque a fé é muito importante. É algo muito importante. Sem a fé ninguém se salva. Sem a fé ninguém agrada a Deus. E você sabe que quando o demônio quer destruir alguém, quer destruir você, a primeira coisa que ele abala em você é a sua fé. Ele faz você duvidar do amor de Deus. Ele faz você duvidar do cuidado de Deus. Ele faz você duvidar da presença de Deus, sabe? Ele te torna um dúbio, alguém que está sempre com dúvida. E hoje em dia tem tanta coisa para fazer a gente duvidar. Você olha na internet, cada dia nasce no YouTube um novo falso mestre, um novo guru questionando a igreja. Esses dias eu vi uma charge que eu achei interessante, um desenho assim, que era assim. A criança, o jovem indo para a escola, o professor falando, a igreja é má, a igreja não presta. Abrindo o YouTube, alguém falando, a igreja é má, a igreja não presta. Indo num filme, a igreja é má, a igreja não presta. Aí depois, quando ele chegou em casa e viu a mãe dele indo para a igreja, ele falou assim para ela, olha, estão fazendo uma lavagem cerebral em você. A mãe riu e falou, em mim? Olha quantas pessoas que não te deixam pensar com a sua própria cabeça. Fica semeando dúvidas e semeando coisas na igreja, com relação à igreja na sua cabeça. E a lavagem cerebral é em mim, certeza? Em você. E é verdade. Porque, tipo assim, o menino não estuda. Não vai atrás de entender a história dos santos, não vai atrás de entender os contextos de cada época, mas compra o que é dito pelo professor, pelo YouTube, sem questionar. Gente, a igreja sempre teve inimigo também. As sociedades secretas, o Estado laico, em alguns momentos, se opôs, que foi criado para destruir a igreja. Então, essas pessoas muitas vezes escreveram análises de história de algumas épocas. Então, você vai ouvir só as pessoas, só o lado delas, não tem que ouvir o outro lado. Isso é burrice. Isso não é sabedoria. Então, as pessoas querem destruir a nossa fé na igreja, a nossa fé em Jesus. O demônio quer abalar a nossa fé. Porque quem não crê, se tornou uma presa fácil. Então, nós precisamos ser transmissores da fé como os apóstolos e precisamos guardar a fé dentro de nós. Precisamos crer, como? Através da oração, do contato com Jesus, de participar de retiro, de evitar ficar ouvindo essas coisas que não acrescentam. Só propõem dúvida, mas não propõem um caminho, não propõem, sabe, como sanar essas dúvidas, né? Guarde a sua fé, porque ela é muito importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desce sobre vós, sobre a água, a benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero crer em Deus. É a nossa frase de hoje, testemunho público de fé. Ah, escreva aqui nos comentários também, nem que sejam poucas palavras, uma linha, duas, o que você entendeu desse Evangelho, dessa reflexão, o que Deus está falando com você. Isso é muito importante. Deus ilumine você.